Oi, se achei bonito eu quero te conhecer E aí rapaziada, e por que as minhas garotas que me assistem? Novo vídeo e hoje eu queria falar sobre um cara que muita gente me mandou um tempo atrás O tal do Dário Não sei se vocês conhecem essa lenda, mas ele seria o maior pegador do mundo Ou quase isso Ao menos a gente pode dizer que ele não tem medo de chegar em Minas Por mais que o jeito que ele chegue seja no mínimo, como eu posso dizer, peculiar Bora dar uma olhada aqui no que ele faz pra chegar nessas minas pra vocês entenderem Oi, te achei bonita, gostei de você Que garota mal educada Ela mandou um problema seu, véi Olha como a gente já começa aqui Mas realmente, não tem como Esse te achei bonita, gostei de você, abre muita margem pra isso E como vocês estão vendo, o Dário tem um probleminha de ser meio que direto demais na abordagem dele O que obviamente assusta a enorme maioria das mulheres Mas o que eu posso dizer é Ainda bem que ele não liga Só que, diferente da maioria da galera que tem que conseguir dar o primeiro passo Ele tem que pisar no freio aqui Vai com calma aí, amiguinho Melhor que ele tá andando no mercado como se ele fosse um bicho caçando agora Mas ele não tá caçando alguma coisa pra comprar Tá caçando mulher pra chegar Ah não, mas quem nunca também, né? Bora, Dário, eu confio em você, cara Na próxima você consegue acertar a mão Se esforce Oi, te achei bonita, gostei de você Obrigada Eu me apaixonei por você, qual o seu nome? Você vem sempre aqui? Aí ó, essa foi educada pelo menos Hum, obrigada, definitivamente foi bem melhor que um problema seu Mas sobre a abordagem Me apaixonei por você Você vem sempre aqui? Sério, Dário, eu já vi que vai ser sempre assim Então o que vai mudar aqui vai ser a reação das garotas Fazer o quê? O pior é que eu acho que de umas 100 que ele chega desse jeito aí Que ele tá fazendo é capaz até de ele conseguir pelo menos um número de alguma Mas até chegar nessa alguma, boa sorte pra ele Oi, te achei bonita, gostei de você Te achei bonita, gostei de você Me apaixonei por você, qual o seu nome? Tá, você vem sempre aqui? Por que ele fala assim Te achei bonita, gostei de você? Parece que o cara chega a tá babando pela mina Além de soar como um psicopata Mas eu vou relevar aqui De repente ele tem algum problema mental ou coisa parecida E sem querer ser o vacilão da história Tudo bem ele querer chegar em Minas por aí E ter coragem pra isso Mas, amigo Dá pelo menos uma estudadinha na teoria do negócio Ou pelo menos tenta interagir normalmente Como se fossem duas pessoas conversando Desse jeito aí ele tá só passando vergonha Quer dizer Você vem sempre aqui? Amigo, além dessa pergunta ser um clichê Que não deve ser feita em praticamente nenhuma situação Você tá na porcaria de um supermercado Só não pergunte isso Aí, ó Essa aí também foi educada Mesmo se não for comprometida Essa aí é uma boa desculpa Pra dispensar alguém com classe Mas depois disso ele só vazou A única que deu moral pra ele Uma mínima atençãozinha E ele não tentou desenvolver nada De repente ela nem comprometida era realmente Não dá, véi Pelo menos ele não foi esculachado mais Tomara que não seja esculachado igual foi com a outra O legal é que ele não tá nem aí Ele vê um casal E aí cumprimenta a mulher do outro O carinha ficou até bolado, hein Tudo bem? Mas não tem como Dá pra ver claramente Que ele tava querendo alguma coisa com a mulher Só que, é É engraçado de ver que ele não tá nem aí Só chega de qualquer jeito e já era Bora, Dário Você consegue chegar em pelo menos uma mina do jeito certo Eu acredito em você Vai, cara Você consegue E eu não posso nem zoar muito aqui Vai que ele tem algum problema mental, né Então vamos com calma Não dá pra esperar que alguém que não é normal Aja como uma pessoa normal, não é mesmo? Oi, oi Olha o susto que ele deu nessa aqui Por essa ela não esperava Tá fácil, cara É só mandar um Oi, tudo bem? Eu te vi aí Me chamou atenção Aí eu tive que vir aqui falar com você Só falar isso E claro, não tentar chegar do nada desse jeito Vai, Dário Você consegue, guerreiro Tô torcendo por você aqui Seu cabelo é cinza, né? Nossa, eu achei muito lindo Eu gostei de você Ah, obrigada Me apaixone por você Qual é o seu nome? Amanda Amanda, eu quero você Você mora aqui perto? Moro Moro aqui perto Quero você Você mora aqui perto? Que bola fora, cara Ela já começou a se distanciar Aí Por quê, né? Por que será? Ela nem tá achando que ele é um maluco Que vai invadir a casa dela Pra fazer coisas, não? Tipo, sei lá Assistir ela dormindo Confia que ela tá confortável Nessa situação É isso Eu acho que eu tô parando de Torcer por ele E começando a chutar aqui Tirando o fato de ele não ter vergonha Esse cara realmente tem zero talento Pra conversar com garotas Você tá filmando, cara? Não, eu tô Tem muito ladrão, né? Tem rouba Tem muito ladrão Ah, então tá Mas é ladrão, né? Mas também O maluco tá ali Falando com ela Com uma câmera apontada Como a menina Não vai desconfiar, né? Ai, Dário Tu é uma comédia ambulante mesmo E essa desculpa do ladrão Que porcaria foi essa? Tem muito ladrão Logo ele vai filmar Tudo o que acontece ao redor dele 24 horas por dia Deixando o celular Mostra pra algum ladrão Levar embora Como assim, cara? Depois dessa Eu só escondi o celular Mas ele continua falando com ela E gravando tudo Meu amigo Eu moro aqui no... É Dário? Dário E você faz o quê? Você é modelo? Faz filme? Não, eu trabalho com moda Moda? É Ah, tá Eu vou formado em moda Véi, o melhor É que ela ainda Tá dando moral pra ele Só vai embora, amiga Corre pras colinas Você não sabe Com quem tá lidando aqui Foi mal, Dário Mas eu simplesmente Não consigo mais torcer por você, cara Não dá Simplesmente tem muita coisa errada Acontecendo aqui Pra alguma coisa dar certo Sem falar nesse clima Todo estranho e desconfortável Você é formado em moda? Você mora sozinha? Mora com os pais? Não, eu moro sozinha Mora sozinha? Não Vamos sair tomar um café aí em cima Tomar um café Ah, hoje não, cara Ela ainda falou demais Se eu estivesse no lugar dela Conversando com um cara desses Eu diria que eu moro com os pais Os avós Os irmãos marombeiros E policiais Ah não, né? Mas foi curioso A única mal educada até agora Foi a do começo Que mandou pra ele que Ele ter gostado dela Era problema dele Só que eu também não vou dizer Que aquela mina lá se acha Olha o jeito que esse cara Chega nessas minas Pode passar o contato WhatsApp Tem WhatsApp essas coisas E marcar pra sair um dia Pra tomar café Então Depois me adiciona no Facebook Olha só Ela ainda passou o face pra ele Ao menos fica mais fácil De só ignorar depois Mas provavelmente Ela conversou bastante Até por ser mais madura Barra confiante Que as outras Claro que eu fugiria Mas quem diria Que ele achou alguma pessoa Pra conversar com Essa abordagem dele Eu só sei que Esse dia aí no mercado Foi complicado Pra saga do nosso Querido aventureiro Dario Vamos ver um dia Em que ele tava na rua mesmo Fazendo o day game dele E vocês bonitas Quero conhecer vocês Claro, né? Claro que as meninas Vão só passar reto Eu faria o mesmo No lugar delas E eu não sei Qual vídeo foi gravado antes Mas entre um e outro Dá pra ver que Não teve nenhuma evolução Não importa nem a ordem Do vídeo Simplesmente tá A mesma coisa Caraca Essa agora Simplesmente fez a curva E viu dele como Se tivesse um poste Ou coisa parecida No caminho dela Ela basicamente Ignorou toda a existência Do ser dele E tratou ele como Se fosse um objeto qualquer No caminho dela Aí foi demais E eu só me pergunto Como? Como esse cara Não se abala E continua seguindo em frente Ele se parece até Com aqueles personagens De anime Que apanham Apanham Mas continuam tentando Essa foi engraçada Ah não E acabou Foi isso Ah não O duro é que Ele já começa com Te achei bonita Aí a mina já associa Ah tá Ele só quer me comer Vou dispensar Então As chances de alguma Ser receptiva São bem perto de zero Ele teria que ser Muito boa pinta Pra dar boa Do jeito que ele faz Mas beleza Fazer o que? Essa é a estratégia do cara Não vamos questionar aqui Carai Esse foi o maior Vácuo que ele tomou Até agora E provavelmente O maior que eu já vi Na vida Se teve aquela Que ignorou Que tinha um ser humano Na frente dela Essa aqui Simplesmente ignorou Completamente A existência dele Se tivesse um mosquito ali Provavelmente ele faria Com que ela tivesse Mais reação Do que esse cara É véi Acho que eu não tô mais Chutado com ele Agora o sentimento Que eu tô É de pena dele Tá dando pena Desse carinha Oi Te achei bonita Quero te conhecer Ai eu tô Atrasada Querido Obrigada Olha lá Essa garota foi simpática Eu só não entendo Como ele não percebe Que ele tá fazendo Tudo errado Será que ele acha Que esse é o normal mesmo E que é tão difícil assim Mas Nossa Tá feia demais a coisa Caiu alguma coisa Você tem o Instagram Pra ajudar na divulgação Do nosso projeto Que que é isso Que que é Não Não Eita O jogo virou Pelo jeito Não é mesmo Agora ele é quem tá sendo abordado Na rua aqui Como assim Como alguém ousa Abordar o mito Da abordagem Ah não Depois dele conversar Com o cara Que abordou ele Ele me manda Que o cara É chato Ai Dário Ai tu tá me zoando Que hipocrisia Do inferno é essa Ele aborda Mais de sei lá Quantas minas De um jeito Completamente errado Onde ele só tá Enchendo o saco delas E tem a audácia De me mandar Que o carinha Do projeto lá É chato Que isso Cara Eu só espero Que ele não tenha Problemas mentais E se tiver Tomara que ele vá Se tratar Mas se ele não tiver E for de boa O que eu diria Pro Dário Seria uma coisa Tipo Parabéns pela coragem Porque noção Você não tem nenhuma Então fica crítica Aí pra essa galera Sem noção Valeu mesmo Por ter me assistido Até aqui Tamo junto E é só o começo Oi Te achei bonita Te achei bonita Quero te conhecer Ah obrigado Tá